Fala galera aqui é o Adriano Jiu Jitsu e hoje nós vamos falar da tier list de domínio né o que é a tier list a tier list é onde mostra o quão forte é cada herói e como eu disse cada coisa como eu expliquei no vídeo anterior da tier list de duelo né para cada modo um herói ali tem sua 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 qualidade né então aqui vamos considerar não só o 1x1 é considerado a teamfight ou que ele pode fazer em situações de vantagem ou desvantagem numérica os seus talentos é muito importante e a mobilidade do personagem também é muito importante para me ajudar aqui eu trouxe ele que é um dos maiores duelistas do brasil o meu querido amigo borg fala aí borg beleza tranquilo beleza então lembra né é tão aí mais uma vez lembrando que essa essa tier list ela é elaborada pelo sem set mix set mix é isso né pelo set mix em ajuda aí com a galera lá do red competitivo o vins a ler na 15 core brand é a galera que tá sempre participando aí de competições eles fazem análise de frames então tudo é levado em consideração tá galera não é só achismo então vamos começar aqui com a tier s a tier s que é composta aí é por personagem eles chamam de mandatórios né são personagens que tem que estar no seu time de qualquer maneira e eles são primeiro jang jun tá nosso querido gordo chinês e segundo a no bush né tanto um quanto o outro aliás borg fala aí para gente porque jang jun e no bush estão ali no tier s então é resumidamente no bush e jang jun os dois têm comum é os feats né os feats que ajudam tanto jang jun até a melhor composição dos feats né o conjunto do jogo ele tem uma combinação muito forte ataques negativos as brumas cálidas que para a vida dele de acordo com a quantidade de inimigos perto então se ou seja o personagem que tem muito ataque em área né e com os feats em combinação é um dos melhores personagens é um é o melhor personagem do jogo para domínio e no bush também mesma coisa ela tem é o personagem que tem maior controle do mid né lembrando que ela tem a chacina que recupera muita vida ela tem bastante ataque em área né bastante ataque pega bastante área levando bastante mínimo e tem o conjunto também de difícil que ajudam a levar mais rápido e aquela armadilha de fogo do mid já tô sem contar é que ambos tem aquela recuperação né a no bush quando ela dá um ataque você pode já se movimentar garantindo assim evitar punições e o o jang jun também tem aquela postura se quando ele ataca acaba a estamina e recupera a estamina mais rápido são dois personagens mandatórios para domínio isso sem contar nos nos unlocks né que a gente não vai entrar nisso daí e é a gente nem leva em consideração isso aí que nós jang jun é mestre em um lado é você tá batendo um cara o cara que tá lá nas suas costas não tem nada a ver com isso tá apanhando né então isso conta muito tá então esses dois são a tier S de domínio jang jun e no bush e agora no tier a borg quem são os personagens fala aí para mim bom tirar é xamã shinobi berserker raider e shaolin tá xamã certo porque a xamã borg a xamã é um personagem que ela é forte é no gank né tem a capacidade de se girar ali rapidamente né tem velocidade talentos bons né sim mobilidade uma das coisas que importa bastante para esses personagens aí que vocês estão lá vão estranhar né shinobi shaolin xamã personagens papéis né ele tem uma mobilidade muito grande é xamã muito rápida né o shinobi que que estranha ele tá aí nessa nessa composição mas se você for ver ele tem muito dano nos seus ataques ele é muito rápido e ele no gank né ele é ele tanto pode fugir de uma situação de desvantagem com aqueles dash né fica muito difícil de você pegar ele ele fica fugindo 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 até que chega alguém para ajudar e numa situação que você tá é em vantagem numérica ele copa sai aqui do ele consegue ele consegue sempre tá dando aqueles guard break nas costas botando o cara para a joelhar batendo de longe então isso faz ele personagem muito forte né temos também o bárbaro que dispensa comentários muito dano rápido a gente falou bastante dele na outra tier list e quem eu faltei falar shaolin né boy sim raider e shaolin a tá faltou o raider o shaolin enfim ataques versáteis tem praticamente tudo né os personagens novos aí tem praticamente tudo o raider ele tá lá no lixo do duelo mas aqui em domínio ele já é muito útil tá no rank a exatamente por seus ataques né de desabilitar seus um lock e também seus talentos é que acaba ajudando bastante beleza borg e na b o que temos aí temos aí na b que são personagens aí que já não são top mas ainda dá um caldo né é isso a definição da b é pouco isso é fracos mas é um pouco viável ainda né então é a núxia laubringer ordem e quem sei agora a pergunta borg porque o quem sei é tão inferior a no bush cara então é eles eles dizem né só o alernakim scorebrand eles levam muito em consideração o fit para limpar o mid para limpar o mid então a no bush para eles é o melhor mid que existe né que ela tem aquela aquela armadilha de explosão lá que que limpa o mid imediatamente já o quem sei o único meio de limpar o mid é com a espada mesmo não tem o que fazer mas né como a gente já falou naquele outro vídeo tem coisas que a gente concorda coisas que não eu com certeza colocaria o quem sei como tir a que ele é um excelente controle de mid também e sem levar em consideração e em teamfight ele para mim é um personagem melhor que tem um dos melhores né com certeza tanto que no no campeonato de domínio os dois times tinham quem sei né sim sim teve aqui no Brasil então não sei né aquela história como nós falamos não concordamos com tudo mas é o que legal o ordem tá aí agora você vê colocar o ordem junto com lá o bringer né porque as bombas foram nerfados lá o bringer o lá o bringer eu gosto dele bastante em teamfight também né levando em consideração que ele leva o cara para parede naquela empalada joga o cara para o chão aí o time inteiro consegue bater né então é um personagem que eu também gosto muito para domínio legal é interessante né vocês vêem que é cabe discussão aí no c que é já não recomendado é o do tier c então é highlander conqueror tiande e valquíria cara eu nunca diria que o conqueror ia tá lá embaixo e nem o tiande tá lá embaixo agora é boi explica aí é isso aí é questionável eu queria chegar na eu queria chegar na na frente do do alernakim lá do setmix e perguntar cara me prova que por que esses caras estão aqui mas vamos lá tiande não sei porque ele tá na tire e eu particularmente também gosto muito que é um personagem que porra você coloca ele para ficar dançando na capoeirinha lá ele consegue se esquivar de muito gank e ainda dá para dar uma atrapalhada atrapalhada boa num atf no teamfight sim dando bom ataque rápido sim garante aquela a palmatória dele é praticamente garantida né tô rapidinho garante lá seu daninho seu light mas acredito que ele não tem um dano alto por isso que pode ser que em tf não ser tão viável vai ver isso que eles colocaram aí é conqueror conqueror pra mim é um dos melhores segurador de base né o cara que ele mantém a sua a sua base então ele para mim também antigamente né a gente colocava como que ele na na compra né no meu time a gente tinha o com que na conta e ele sempre segurava a base ou ficava mídia também um bom personagem para mim que ele limpa bem o mídia e ainda tem a chacina né igual talvez foi o fato dele dar muita vingança com o shoulder bash que a única abertura ele só conseguiu isso né mas ele ele acaba dando bastante vingança para o time adversário no shoulder e garantindo pouco dano às vezes não é tão viável assim é se você for ver bem no domínio no domínio você tem que executar eliminar seu inimigo mais rápido possível exatamente eu acho que aí entra o fator do conqueror tá aqui embaixo se for analisar friamente acontece várias vezes que você tá ali jogando com conqueror que você dá dois três hits no cara ele sai rolando para trás e volta para base vai encher vida e você não tem como correr atrás você não né aí chega outro aí te dá dois hit nas costas aí corre aí chega outro entendeu aí você pega vingança essa história vingança e todo mundo sai de perto de você 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 não faz nada então talvez essa falta de mobilidade ao meu ver aí acaba jogando conqueror lá embaixo talvez eu só consigo ver isso né para ele tá aqui nesse mais fraco que lá o bringer não sei né também não concordo muito não mas vamos lá e agora no trash tir aqueles personagens que não são viáveis de você jogar no domínio como sempre aí o nosso amigo centurião centurião que é o lixo do lixo refugio do do foronor a galera que a brava pelo mal do centurião agora estão vendo né agora estão tirando a prova aí não é opinião minha né porque não dá não dá não vai sem nada vai sem nada os fãs de centurião aí não não fiquem bravos a personagem lixo mesmo que mais vai é então centurião aí seguido aí do o incrivelmente forte em duelo porém domínio fraco gladiador sim lá de coitado de papel né o nosso gordão querido também mas muito fraco em tudo o chugou que tá lá no refugio junto com o centurião o nosso viking aí muito forte em duelo porém em domínio não é tão não é viável que é o arlórdia aí o arlórdia é seguido gozado não é por um tempo atrás ele é a meta não dá para entender esse é é caras vão fazendo com o dia brilho não teve buff não teve nerf é porque ele saiu do a pro pro seca cara é dura então depois do arlórdia temos o orochi psiquiper e o aramusha que ele esse aí incrivelmente é é trash tir em tudo que existe é o aramusha também ele é o supremo ele consegue ser pior do que o centurião o aramusha uma pena cara uma pena porque estilo tanto ele quanto centurião tem a minha querida pk que pô dispensa comentários né picada de mosquito heavy ataque dela o top light do quem sei dá o mesmo dano é chega a ser ridículo né você bate tanto se você pega uma uma pk contra um jang-jum você bate tanto no jang-jum que ele pega a vingança antes de você matar ele e te mata com dois a valquíria sofre disso também viu minha querida valquíria esse lightzinho dela um pouco dano é um negócio complicado bom e assim encerramos a lista borne é assim encerra alguma coisa a ser feita não 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 vamos ver que o pessoal tem para falar nos comentários e outro dia quem sabe a gente não comenta algumas outras coisas no mais é isso mesmo exatamente lembrando galera que isso daí é feito com uma análise de competição tá análise de fêmeas dados matemáticos os caras vê ali é o tempo dos golpes eles balançam eles pesam também a os 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 talentos né enfim e eles vêm a composição também dos times que tem o melhor desempenho nos campeonatos tá então tudo isso aí é analisado não é achismo algumas coisas nós discordamos né discordamos de algumas coisas mas é isso aí a vida é assim muito obrigado meu amigo borg aí pelos esclarecimentos valeu valeu adriano galera comentem aí deem suas opiniões não esqueçam de deixar o like e assinem o canal e é isso aí um abraço e aí o